Acho que a coisa que eu vi que mudou minha vida definitivamente foi um clipe do Diva tocando Satisfaction, um negócio do início dos anos 80 ou talvez até do final dos 70, não sei exatamente, daquela coisa de você tá vendo televisãozinho ali, tá passando aquelas coisas normais, de repente aparece aquilo, aí vem uma babinha assim e aquilo fica aí num neurônio específico que transforma a sua existência pra sempre.